A gente vai daqui a pouco gravar o desafio travessão nesta quadra, então a gente vai te dar uns pulos na piscina, tá? Então, bora pular nessa piscina. A gente tá aqui. Isso aí é o salão de festa, viu galera? O elevador. E aqui é a famosa piscina. Isso aí galera. Aqui ó, essa é a casa do João. A gente tá vindo aqui pra piscina, a gente vai dar um pulo nela, vai fazer um azuazo aqui, a gente vai gravar. E lembrando que eu vou postar o desafio do travessão ainda hoje, tá galera? Então vamos pular nessa bagaça. Deu um mortalzinho. Lá vai o puluzão de João, né? Mortal também, que nem o Thiago. Bora, vai Felipe. Caralho, ele vai dar de costas. Uou! Agora já deu uns pulos aqui bem zoados na piscina, agora a gente vai passar pelo tuneuzinho aqui na piscina, né? Bora vai. Aquele tuneuzinho ali minúsculo, que o João tá ali ó. Então bora. Bora João. Caraca, bora galera. Tem uma rã venenosa ali. Tem uma rã. Eu vou, eu vou. Tem uma rã venenosa, você não vai nem fudendo, senão eu vou te bater encher de porrada. Sério, tem rã venenosa, mano. Caralho. Não. Caralho. Olha aí. Galera, tá vendo aquele bicho preto ali ó. Eu sei. É uma rã muito venenosa, então a gente não vai passar, tá galera? Rápido. A gente vai aproveitar a piscina, né? A gente vai aproveitar que a piscina foi um videozinho mesmo, um vlog, aqui na casa do João, com o Felipe. Com o meu irmão, né? É, o irmão do João. Então, é, até o desafio do Travessão. Galera, vai sair vídeo novo, rico mais pobre no meu canal, vejam lá, João Salles, esse carinho vai estar botando no link. Lembrando que o canal dele vai estar no link da descrição, então bora pro, bora zoar aqui na piscina, falou.